Olha aí, ó. Que bonito, cara. Ei! Galera, eu tô me começando mais um vídeo. Diretamente, mas é o vlog! Diretamente, mas é o vlog! Ô! Você tá, ó. Se disseram, foi a mesma coisa. Foi? Deixa eu ver pra cá melhor, pra ficar do som. Vamos dar um pouquinho aí, hein? Vamos ajudar também a câmera. É, vamos ajudar. A mulher do bolo! A gente tem duas mulheres. Ajuda a filmadeira. As duas tem ali o ver. Se liga. Vamos lá. Como eu gostei? É, Lente. Família, pra quem não sabe, uma pessoa cola em cima das meninas. Que as meninas ficam com isso, porra. Pessoa? Eu também concordo. Quem concorda aí? Também, também. O cara nasceu, né? Foi só aquele. Ele chega e era o maior deputado do mundo. Aí, ó. Tá vendo? A minha nem chegou. Ela tava vindo e tava falando, não, tudo bem. Eu vou chegar aqui, eu vou tratar. Família, essa aqui quem é? Alanda. Acertei. Alanda, qual o seu nome? Chai. Chai. Recepcionista. Sabe o que é a saiyongong? Impopar, chupar e ipar? É isso aí. É isso aí. É isso aí? O quê? É chupar e ipar. Ah, é? Arrasa e ipar ou chupar? Tá ok. Impar. É? Chupar e você? Impar. Eu trago você ali. Vai. 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 Um, dois, três e... Três é quanto? Puxa um cara pro seu time e tá forte. Já olhou, já viu? Desce tudo a mão pra rebolar. Já olhou, já viu? Cara, forte aí você brincou. Tem ninguém forte aqui, ó. Olha aqui, tem uma cara de dança ali no Diaché. Diaché? Já viu? É, tá, bom. Ó boa noite, mano. É, de boa noite. É, eu falei, ó. Ihá, aqui é Bernardo. O senhor já sabe o nome. Você. Eu vou te chamar lá. Ah, ah. Como tu vai saber que não ia ser eu? Outra? Acostumado a ser a segunda opção. O que? Isso cara é duro, minha filha. Ossai! Ih, a minha irmã. E você? Não sou boiço? Não sou boiço. Pô, não sou boiço. Mas tudo sobrou aí. Puxa, não vai só parada não, velho. Mas aí quem é boiço? Vou guardar na sua mão. Vou guardar na sua mão. Qual o nome do seu time? O nome do seu time? Pérolas. Então dá um que diga. Pérolas. Pérolas. Bailula. Bailula fraca. Baianinho de Malar. Baianinho de Malar. É isso aí. Dá uma voltinha. Você vai te baquer aqui. Quem é o seu primeiro? É o doceano de Axé. Eu vou ser o primeiro já? Dá uma boia aí. Quem é o seu primeiro? Essa minha é louca. Contra o cara da... Você é o meu irmão. Sem discussão, eu sou juiz. Aprende a perder. Vai aumentar um animal. Eu trouxe pelo Moreno. Obrigado. Vai enrolar. Vai. Eu vou contar. Vamos. Não, não. Não vai na ideia dele não. Vamos logo. Dois e um. Dois e dois. Dois e dois e dois. Vai começar. Um, dois, três. Dois e dois. Não, não, não. Vamos voltar. Vai. Já. Vai ganhar nenhum. Caralho. Não, não, não. Ele caiu. Ele caiu. Vamos voltar. Vai. 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 Eu quero. Posso escolher quem ganhei? Ei, ganhou. Eu que ganhei. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Não, não, não. Eu que ganhei. Escolha. Escolha. Você vai imitar um coelho no bosta. Ele vai ficar pulando, caçando uma sacola. Não, não. Tomei. Vamos. Vai ficar roubando o biado. Vai. Vai. Olha aí. Que bonito, biado. Ae. Caramba. Olha o azar. O palhaço. Esse moleque aí mora no rato. Que me pega. Não, não. Você vai para quem? Agora você vai te chamar quem? Agora eu vou chamar... O Henrique. O Henrique. Vai. Eita. Ae. 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 Os dois caissaras se encontraram no repulado. E agora os dois trabou. E bola. E bola. E bola. E bola. TDA. Bagacerra e no Pix. É não. É não. No meu Pix. Na minha vez não teve isso. Mas. É, dá uma respiração. E bola. E aí. Comecei no primeiro. Depois, depois. Vai. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Só falar. Vamos lá. Vamos lá. Eu comecei o primeiro ganho ainda não. Vem aqui, deixa eu explicar o vídeo. A barquinha, ele voltou! Ele começou depois! Olha lá! Ele começou depois! Ah, nunca! Irmão, eu ganhei! O que você tá brigando? Ah, os caras roubaram! Sem essa de mimimi, sem essa de sei lá o que! Ah, eu tô tentando muito abrir esse vídeo! Então, o que deu? Não, Carlinhos! Eu comecei primeiro! Eu comecei primeiro! Aaaaaaah! Ó, foi um animal! Só resumir, antes de acabar! O último que é bom, ele é que parar! Que cair e parar! E aí, botam no voto! Mas o que caiu, o que parou, o primeiro foi o dele! Tá vendo? O dele ainda ficou ainda! O primeiro, e o dele é que acabou! Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Vai! Vai! Amiga, como tá sendo o seu primeiro dia? Tá frustrante, né? É, eu sei! Vai ficar melhor ou pior! Ele vai imitar uma cobra ferracejando no sol! No sol! E ele tem que fazer barulhinho! No sol! Chacoalhando o bumbum! Gente, o sol tá muito forte! De pé é primo! É irmão! Não sei nem o que não! Vai! Tem que chacoalhar o bumbum! Tem que chacoalhar o bumbum! Que é o chucalho! Vai! Vai! Família! Rodou pro vídeo aqui! Tem uma discussão aí! De taki, taki, tuki, tuki! De briga aí com a de bambuleiro! Família! Então tá... Como aqui é? Ele não terminou de coisar a cobra não! Ele não fez não! Não fez não! Falta só chacoalhar o bumbum! Vai! Faz aqui! Assim ó! Vai! Vai! Vamos ajudar ele aqui! Vai! Eita! Pegou a perna! Ó meu Deus! A cora não vai me atacar! Eee! E aí! E agora sim! E aí! Tá 2x1! Vocês vão perder! Vocês vão chupar! Se não chupem quem volta do seu time! Vocês vão com quem? Ele! É o que sobrou! Sobrou! A única pessoa que sobrou! E aí! Literalmente! Vamos! Vai! Rebola! Peraí! Eu vou olhar de... Calma! Calma! Eu vou olhar de patinho! Tá! Primeiro que caiu no chão, perde! Peraí! Peraí! Poxa! Primeiro que caiu no chão, passeio! Beleza! Eu vou colocar aqui! Vamos no pessoas então! Vamos lá pro vídeo! Faz enrolação! Dois! Três! E já! Ele segurou com a perna aqui ó! Não pode não! Perdeu! Perdeu! Os dois fez isso! Os dois fez isso! Tem filme não fala! Fala assim! Tem filme não fala! Tem filme não fala! Tem filme não fala! Vota! Não põe pra perna com a perna! Não põe pra perna! Não põe pra perna! Não põe pra perna! Não põe pra perna! Põe pra perna! Perna fechada aqui ó! Sabe o que é pior? Essas panelinhas que foi montando! Um, dois, três e vai! Não põe pra ele! Bota mais uma pra nós! Põe pra ele! Põe pra ele! Põe pra ele! Eu quero que você imite o cavalo se alimentando! Ele é o homem que faz líder! Ele é o coito! 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 Valeu! 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 Ô, moco! Volta! É um bom bilete! É um bom bilete! Não, não, não! Não dá com as duas! Bora! Vai! E tem que tá ruim! Não é uma moto não! Vai, vai! Esse tá manso! Isso tá brilhoso! Família, tá dois a dois! É isso aí! Eu achei que ia só mandar, gente! Eu achei que ia só mandar! Ó! Ela chegou chegando! O time de cá pra lá, o time de lá! Não se mistura! Não se mistura! Eu acredito muito na... Tá filmado, tá? Na Joel! Bora! Na Neve! Na Neve! Na Neve! Na Joel! Na Joel! Um, dois, três! Nós não! Você aí me tava acho carioca! Não honra BH! Um, dois, três! Vai! Tá ganhando! Tá ganhando! Pera aí! Sai daqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O vento! Não! O vento tava contra a Dananda! Porque o vento tava vindo da cima! Não! 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 O vento! Não! O vento tava batendo com a Dananda! Eu vou repetir mais outra vez! Cala a boca, Riva! Que vento! Não vai atrapalhar a menina aqui não! Não vai atrapalhar a menina aqui não! Não vai atrapalhar a menina! Mais uma vez! Tem um vento! Ele bateu a perna na menina ali! Aê tio! Já era! Ela ganhou e sai fora! Vai! 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 Vem, neguinha! Vai! Vem, neguinha! Olha o vento! Pera o vento! Vai! Vai! Foi nítida que ela ganhou. Ela ganhou. O time pelo ela ganhou. Ela ganhou. Já era. A equipe escolhe. Vai imitar um pato louco. É verdade imitar um pato louco. Andando e cagando. Vai, vai. Qual foi, velho? Com um time desse nem de inimigo. Oxi. Carinhãozinho. E esse foi mais um vídeo da discórdia. Agora vai empinadinha. Mas o melhor foi a cobra só colando o burrito. O Henrique fala pra porra. Oi Henrique, calma. Família, esse dia aqui foi muita discórdia. Eu olhei um aqui me roubar e o que apelando de um lado. E as meninas se pegando ali e puxando o cabelo. É muito ladrão. Família, vou trazer um outro vídeo desse, hein. Diretamente. Mais eu olhei. Tchau.